e mais um vídeo aqui na nossa comunidade e dessa vez vamos mostrar esses dois edifícios que tiveram sua construção paralisada desde 2014 vamos também ver essa torre de telefonia celular o 19 bc Avenida Luiz Eduardo Magalhães e também explorar o bairro do resgate aqui na cidade de Salvador tudo isso no voo rápido coisa rápida mesmo é Vapte Vupte e nem pense em mudar de canal aqui a comunidade VDS e nesse espaço falamos sobre fotografias vídeos imagens aéreas e o rebanho de coisa e para você ficar por dentro de tudo que se passa por aqui vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações eu sou Joa Souza sou fotógrafo e costumo contar histórias com imagens que eu crio por aí aproveita e já deixa o like no vídeo para ajudar esse canal a crescer mas o negócio é o seguinte nosso vídeo de hoje é para destacar o bairro do resgate aqui na cidade de Salvador nesse lindo estado chamado Bahia e tem um motivo para isso é que acabei de mudar para esse bairro e queria fazer um voo de exploração para o meu conhecimento e também para apresentar essa região para você que acompanha nossos vídeos se você é meu vizinho já me chama no Instagram e também se se inscreve no canal mas quem passa na região da Avenida Silveira Martins nota esses dois grandes edifícios de uma construção inacabada no lugar onde deveria haver dezenas de famílias ocupando e morando o o que vemos são ruínas de dois prédios de 24 andares abandonados o fato é o seguinte esse empreendimento é de responsabilidade da Inguatemi Construções com financiamento do Banco do Brasil trata-se do condomínio reserva Mata Atlântica cujos imóveis deveria ser entregues no final de 2014 mas o que vemos são essas duas torres com obras paralisadas o que eu sei é que muita gente investiu toda a sua grana no sonho de ter a tão sonhada casa própria e acabou com esse pesadelo de ter que buscar seus direitos na justiça e diz o povo que a iguatemi abriu falência e largou esse em brolho aí para os futuros ocupantes e já existe uma comissão dos futuros moradores para buscar seus seus direitos e se você tem um financiamento nesse empreendimento comenta o vídeo sempre que passava por aqui queria saber um pouco mais da história desse empreendimento não sei ao certo o que vai acontecer com essa aula paralisada esse tempo todo acredito que não é simplesmente continuar onde foi paralisado não sou engenheiro nem arquiteto mas entendo que a retomada dessa construção deve-se fazer estudos para verificar se esse tempo parado na obra houve algum dano na estrutura e deixa esclarecer uma coisa a comunidade VDS tem por objetivo documentar fatos de relevância para que a sociedade tome conhecimento e providências a maioria dos nossos vídeos são em formato de novela e vai mudando os capítulos à medida que as novas informações são tornadas públicas sua participação é extremamente importante portanto sempre deixe um comentário sobre os assuntos abordados me corrija lembra quando estiver falando algo que não seja verdade deixe sempre outras sugestões de temas a serem abordados nos próximos vídeos como sempre digo a casa é de vocês pode entrar e fique bem à vontade e você que passa na avenida diariamente comenta o vídeo e deixa fazer aquela escaldação para você que está assistindo o vídeo não deixou lá e que não vai comentar e nem é inscrito no canal assim fraquece a nossa amizade né jovem não custa nada para você se inscrever e participar dessa comunidade outra coisa interessante nessa região é essa enorme torre de telefonia celular da empresa vivo tem que ter muita coragem para chegar no topo dessa torre aqui na região também fica um call center se você trabalha nesse local tem a obrigação de comentar nosso vídeo e se você mora no resgate cabula são bom Gonçalo Tancredo Neves Saboeiro comenta também essa imensa área verde pertence ao décimo nono batalhão de caçadores ou 19 BC como é conhecida essa área militar pertencente ao exército brasileiro esse local tem a denominação histórica de batalhão pirajá por conta da sua participação na batalha de pirajá durante a independência da Bahia na guerra da independência do Brasil esse quartel foi implantado nesse local em 1943 e aqui é um dos últimos remanescentes de Mato Atlântico aqui na nossa cidade aqui abaixo podemos ver a Avenida Luiz Eduardo Magalhães essa avenida faz a ligação da Avenida Luiz Viana a paralela com a BR-324 e com a região do Barros Reis e Retiro e só a título de informação Luiz Eduardo Magalhães foi deputado federal e filho do senador e ex-governador da Bahia Antônio Carlos Magalhães Luiz Eduardo morreu de infarto aos 43 anos de idade e Luiz Viana foi ex-governador da Bahia e essa Avenida Silveira Martins a principal Avenida de ligação entre os bairros do cabula com a rótula do abacaxi essa Avenida costuma congestionar nos períodos de pico principalmente nas proximidades da região da Uneb se você passa para essa Avenida diariamente comenta o vídeo mas o bairro do resgate é basicamente um enorme condomínio residencial e bem arborizado são vários edifícios de três e quatro andares e também alguns mais altos e deixa falar uma coisa delicada para você você que assistiu esse vídeo até aqui é que apesar do nosso canal já contar com a monetização do YouTube mas o valor pago ainda não cobre as despesas da produção dos nossos vídeos e sempre peço a sua colaboração para continuar produzindo esse trabalho e nem precisa ser tanto um real dois dez qualquer valor que tocar no seu coração já é de muita ajuda mas se você acertou aquele milhar no jogo do bicho e quiser fortalecer com a quantia mais generosa manda para cá que eu me empolgo a fazer vídeos e essa oferta pode ser por meio de pics ou PayPal esse meio aí a chave para ambas as plataformas mas você pode fortalecer você também fazendo um valeu demais aqui no YouTube me dê essa forcinha para continuar contando histórias aqui no canal então capricha o pics sapeca o PayPal ou então dá aquela forcinha não valeu demais que desse jeito ninguém me segura e é força o meu Instagram para quem quiser trocar uma ideia comigo me segue curte comenta e comenta as minhas fotos se quiser fazer uma parceria com o nosso canal me chama se precisar de fotógrafos ou de imagens aéreas ou de fotos de outros fatos da Bahia manda um direct para mim e como disse era somente o registro dessa construção interrompida desse condomínio residencial local também da torre de telefonia da Avenida Luiz Eduardo Magalhães e 19 BC tudo isso na região do cabula e resgate onde estou morando agora se você é morador desse bairro tem obrigação de comentar o novo vídeo e se inscrever no canal e também reforça o pedido de ajuda para produção nossos vídeos sapeca o fixe o PayPal ou aquele valeu demais que isso reforça nos próximos deslocamentos mais uma vez deixe um pedido para fazer parte da nossa comunidade também ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos no canal sapeca o like comenta algo interessante que não foi abordado nesse vídeo compartilha esse trabalho com os coleguinhas mas tá feito nosso registro eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus e Nossa Senhora do Resgate quiserem a gente se se ver no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí